Olá, meu nome é Marco Antônio, eu vou fazer uma declaração a respeito do curso Master de Impressão 3D do Anderson Godoy. Eu faço esse curso desde maio, maio e junho de 2017, eu entrei no curso depois que o Anderson Godoy me convidou para, ele falou a respeito do curso, eu sou formado em engenharia mecânica e gosto muito dessa, tudo relacionado com técnica, com montagem, fabricação, em função da minha formação e pelo que eu trabalhava, eu sempre trabalhei na área técnica, na área de projetos, no ambiente siderúrgico, então é um tipo de, é um ramo, é um ramo de negócio que me atrai bastante. Depois que eu entrei no curso, eu acabei comprando um kit da My3DPrinter, com o site do Anderson Godoy e comprei as demais peças na China, então eu demorei três, quatro meses para conseguir montar a impressora e colocar ela para funcionar. E depois o curso, eu tive o passo a passo, hoje estão mais de 200 aulas, então eu consegui aprender a fazer a montagem da impressora, ajustar a impressora, a operar programas open source, o Slicer, ele também ensina como opera o Simplify 3D, 3D, aí tem curso de, dentro do curso tem aulas de e-commerce, aulas de modelagem, é um curso completo, realmente eu não tinha ideia da dimensão desse curso e da qualidade, né, da quantidade de ensinamentos, né, que o Anderson Godoy consegui transmitir. Eu tô achando, foi um investimento sensacional, já imprimi várias peças, então a impressora tá imprimindo, então depois que eu comecei, depois que eu entrei nesse mundo da impressão 3D, aí você acaba aprendendo pintura, modelagem, agora eu tô tentando aprender modelagem, porque eu acho interessante você desenvolver as suas próprias, desenvolver as suas próprias peças e colocar no mercado, né, resolver o problema das pessoas, então você tem uma gama de aplicações ilimitadas pra impressão 3D. Eu agradeço muito e recomendo fortemente você que tá pensando em entrar, realmente o curso é muito bom, o Anderson Godoy é um cara que dá assistência completa, total, a gente tem uma comunidade no Facebook e no WhatsApp e o troço é 10, recomendo demais, todo mundo deveria fazer esse curso, porque ele é muito bom. É isso aí, obrigado. Obrigado.